Olá, eu sou a professora Camila e o nosso tema de hoje são as manifestações culturais de outros povos. O mundo é uma imensidão de manifestações culturais de povos diferentes. Vejamos alguns deles. O Festival das Lanternas na China, as touradas espanholas, as danças africanas, St. Patrick's Day nos Estados Unidos, o Festival das Cores, o Holly na Índia, o Ramadã no Oriente Médio, entre outros. Então vamos ao exercício. As manifestações culturais abaixo referem-se a quais países respectivamente? Alternativa A. Espanha, Irlanda e França. Alternativa B. Iraque, Índia e Japão. Alternativa C. Índia, China e Estados Unidos. Ou alternativa D. Índia, Japão e Estados Unidos. Analisando as figuras, podemos ver que a figura número 1 é o Holly, que é o Festival das Cores da Índia. A figura número 2 é uma figura do Kung Fu na China. E a terceira é o Halloween dos Estados Unidos. Portanto, alternativa C. Índia, China e Estados Unidos. Muito obrigada, bons estudos e até a próxima!